Rapaziada, ser sincero, a gente produziu bastante conteúdo já esse ano e em muitos conteúdos eu tava aqui trocando uma ideia com vocês sobre exatamente esse momento da temporada. Exatamente essa semana. É uma semana que eu esperei muito e eu sei o tamanho dessa semana. Porque é uma semana, até deu uma travada, de virada de chave. A gente sai de um nível quase que, assim, muito baixo pra tudo que a gente vai enfrentar na temporada. A mudança é muito grande. O Atlético, ele, assim, sai de um nível de enfrentamento que ele pode se permitir ser dominante, ele pode se permitir ser o grande time, o melhor time do Paraná, da primeira fase da Copa Sul-Americana, pra um cenário que ele não vai ser dominante, que ele não vai ser o melhor time. E eu acho que esse caminho de dualidades, ele é um caminho, primeiro de tudo, difícil de você administrar. Porque a partir do momento que você controla tão facilmente alguns jogos, você tem tanto a bola, você pode ser tão protagonista, na teoria, você vai buscar ser protagonista em todos os contextos. Mas se você tem a bola, se você tenta controlar tanto o jogo, se você tenta ter esse jogo mais posicional em alguns cenários, você vai se escancarar e você vai ser goleado. O Atlético, ele precisa entender muito bem as estratégias, o Atlético precisa entender muito bem os cenários. O Atlético, ele vai passear de um filme de romance pra um filme de comédia, pra um filme de drama, pra um filme de terror. A cada três dias. A Copa Sul-Americana é um cenário diferente. O Campeonato Brasileiro, a gente apresenta 19 cenários diferentes. Copa do Brasil, novamente, é um cenário diferente. E quando eu digo cenário diferente, cenário técnico, cenário emocional, cenário tático, cenário físico. E o Atlético vai precisar saber passear nessa montanha russa. Podemos dizer assim, vamos fazer uma analogia com uma locadora. O Atlético, ele vai ter que transitar entre os corredores de uma forma que ele se saia bem em todos os contextos, em todos os cenários. O Atlético tá pronto pro Campeonato Brasileiro? O Atlético, que é a grande pergunta do vídeo, não sei. O Atlético ainda não foi desafiado pra responder essa pergunta. O Atlético ainda não teve um nível de enfrentamento suficiente pra responder essa pergunta. Campeonato Brasileiro eu vou enfrentar Inter, Campeonato Brasileiro eu vou enfrentar Fluminense, Campeonato Brasileiro eu vou enfrentar São Paulo, Campeonato Brasileiro eu vou enfrentar Corinthians, eu vou enfrentar Flamengo, eu vou enfrentar Palmeiras, eu vou enfrentar Atlético Mineiro, eu vou enfrentar Vasco, eu vou enfrentar Botafogo, eu vou enfrentar Bragantino, eu vou enfrentar Bahia, eu vou enfrentar Fortaleza, eu vou enfrentar Atlético Uniense, eu vou enfrentar times que eu ainda não se enfrentei. Times que eu ainda não vi essa versão do Atlético enfrentando. Ah, Thiago, mas não dá pra ter uma noção? Aí que a gente entra Dá Aí que a gente entra É importante a gente ter uma noção De como o Atlético entra na competição Porque se a gente tiver que esperar 10 rodadas Pra entender Ah, não, o Atlético vai brigar por isso 10 rodadas é muita coisa O Atlético não pode perder o início de campeonato brasileiro Pra se adaptar à competição O Atlético, ele precisa dar a resposta Desde o primeiro momento Contra o Cuiabá E é a partir disso que eu quero trocar uma ideia com vocês Eu acho que tem Quatro caminhos Pra gente entender Sobre o fato do Atlético Estar pronto ou não Que é basicamente quatro Divisões, assim Que a gente usa pra avaliar um time de futebol Fisicamente Taticamente Mentalmente e tecnicamente Como o Atlético chega Nesses quatro critérios Pro Campeonato Brasileiro Que pra mim É a competição mais difícil Que o Atlético tem Ao longo de toda a temporada E ao mesmo tempo Pra mim É o caminho mais Fácil que o Atlético tem De chegar no Campeonato Brasileiro Levando em consideração Que via Copa Sul-Americana E via Copa do Brasil A gente teria que ser campeão Copa do Campeonato Brasileiro A gente pode estar em sexto Sétimo Oitavo Depende De quantos clubes Forem campeões De competições internacionais E até nacionais A gente pode se classificar Vamos lá Vamos começar com a parte técnica E eu acho que talvez aí Seja uma grande notícia Pro Atlético Tecnicamente o Atlético Entra bem no Campeonato Brasileiro O que era uma preocupação Porque o Atlético Já teve momentos muito ruins Tecnicamente Ao longo da temporada Tecnicamente o Atlético Entra bem Acho que Basicamente Todos os seus titulares Bento entra bem Thiago entra bem Esquivel entra muito bem Eric entra muito bem Fernandinho muito bem Zappelli muito bem Cristian entra bem Canobio Dentro das possibilidades dele Entra bem Aí você tem o Maestriani Entrando maravilhosamente bem E outros bons reservas Como por exemplo Pro Pablo muito bem Então É um Atlético Que olha pro seu grupo E ele vê muito mais gente Desempenhando O que se espera Num nível legal Do que Em outros momentos Da temporada E uma das minhas Grandes preocupações Era essa O Atlético Entrar no Campeonato Em má fase O Atlético Entrar no Campeonato Ocelante O Atlético Entrar no Campeonato Tendo que recuperar Os jogadores O Atlético Ele não entra Tendo que recuperar Ninguém O Atlético Entra tendo que dar sequência A tudo que vem sendo feito O Atlético Ele vai entrar No jogo contra o Cuiabá Não na expectativa Do Pablo Virar Tudo de cabeça pra baixo Pra começar a render Não que o Zapeli Vai ter que virar Tudo de cabeça pra baixo Pra começar a render A gente quer A gente quer basicamente Que eles mantenham O nível Que eles estavam jogando Contra times mais fracos Mas querendo ou não Que eles mantenham O nível Então eu acho que Na parte técnica Acaba sendo uma boa notícia Estamos bem A gente vai pra parte tática E talvez entre aí Mais uma avaliação Em relação ao trabalho Do Cuca Acho que entramos bem Também Acho que a gente Transita Bem entre esquemas Táticos diferentes 3-5-2 4-3-3 4-4-2 4-2-3-1 Mas acho principalmente Que a gente tem Boas estratégias A gente atrai bem Os adversários Pra atacar As costas do adversário A gente sabe Se fechar Pra jogar Em transições A gente sabe Tocar bola No campo adversário Em um jogo mais posicional A gente sabe Atacar pelo lado A gente sabe Atacar por dentro É um Atlético Que não é um time De uma nota só É um Atlético Que vem mostrando Um poder de adaptação Muito legal Nesse início Do trabalho do Cuca É um Atlético Que vem mostrando Um poder de adaptação Até acima da média Entre esquemas E estratégias Pra que esse lado Tático da equipe Esteja sempre Vivendo uma boa fase Então Também acho importante A gente destacar O bom momento tático Que o Atlético vive Aí sobram dois Que é o lado mental E o lado físico Que eu acho Que a gente talvez Não sinta Nesse primeiro momento O lado mental Talvez Quando você muda De nível Você pode Sentir mentalmente Em relação A Pô Antes eu era dominante Agora eu não sou mais Como é que eu vou reagir Conforme O nível For aumentando Ao longo da temporada Mas eu acho Que aí Esses dois itens A gente deve ter Uma avaliação Muito maior Quando As competições Se afunelarem Copa do Brasil Reta final de campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana Que aí você precisa Às vezes Ser Resistente Fisicamente O suficiente E você precisa Principalmente Ser uma rocha Mental Pra entender Aturar Conseguir lidar Com os desafios Da temporada Acho Acho que o Atlético Fisicamente Precisa começar A rodar Um pouquinho Mais o elenco Eu acho Que o rodízio Que o Cuca Vem fazendo De muda Três aqui Quatro ali Cinco ali É interessante Mas me preocupa Muito Tiago Heleno E Fernandinho E mentalmente Vamos ver Eu acho Que a gente Tem novos Pilares Interessantes Os pilares Dos jogadores Estrangeiros São jogadores De muita Personalidade São jogadores Que gostam De jogo Grande São jogadores Que crescem No momento Legal Pilares Líderes Como Tiago Heleno Fernandinho Pablo Jogadores Que estavam Na temporada Passada Mas sinto Eles Mais atuantes Essa temporada Pilares Da comissão Técnica Um técnico Cuca Experiente Que vai saber Lidar com Esse momento De decisão Pilares Até da diretoria Você tendo Por exemplo Ali O suporte Do André Mazzucco E do Alexandre Leitão Acho que isso Tudo conta Nesse lado Mental Então Ah Tiago O Atlético Está preparado Para o Campeonato Brasileiro Volto a dizer Não sei E acho que não sei Não é uma resposta Evasiva Acho que não sei Não é uma resposta Frágil Acho que não sei Não é uma resposta Que eu estou fugindo Aqui Não sei É uma resposta Que exige cautela Não sei É uma resposta Que eu acho Que a gente precisa Aguardar E aguardar Não é um problema Se o Atlético Estiver Num caminho certo Aguardar É necessário A gente vai aguardar Para chegar No momento Que a gente Quer chegar Que é um momento Decisivo Da temporada A paciência Também faz parte De tudo Que a gente Quer chegar Levando em consideração Que a gente Precisa viver O auge Da temporada Num momento Melhor Beleza Tamo junto É nóis E fica a pergunta Para vocês O Atlético Está preparado Para o campeonato brasileiro Amém . . Obrigado.